Serviço Obras Públicas Manufahi, Hamuto, co-igia de IP. Obrigada, Rosa. Muito boa parte. Lo que é Estrada Alternativa, Iaxame Vila, Município, Manufahi. Diretor Serviço Obras Públicas, Município, Manufahi, Pedro Barbosa dos Santos Ateten. Estrada Alternativa, né? Lo que também estrada, Iaxacota, Lala, Same Vila, Amiasacoto, também impactou o zero zão. Formalmente, o Cus changedo com podstaw do domínio coletory da Unicípio e souber. Estrada democrata, Iaxame Vila, Município, Manufahi, home volHigh, Hari provisório Ponte Abatú, onde houve um projeto de emergência com o Governo. Hari provisório Ponte Abatú, onde houve um projeto de emergência com o Governo. Hari provisório Ponte Abatú, onde houve um projeto de emergência com o Governo. Hari provisório Ponte Abatú, onde houve um projeto de emergência com o Governo.